O pequeno Miguel exibe para a gente os pontos que ganhou no braço. O ferimento resultante de uma picada de aranha não impede o menino de brincar e se divertir. Uma semana após receber auto do hospital, ele está bem e se recuperando, para o alívio da família. Desde o dia 12, com ele, correndo para médicos com ele, agora aliviou muito isso. Após o acidente, o menino de dois anos passou por duas cirurgias de drenagem e uma de remoção de parte do tecido do braço. O Miguelzinho estava brincando aqui nesse cantinho com esses ursinhos quando ele foi picado pela aranha. Desde então, a família passou a monitorar e historiar todas as áreas que ele fica e brinca. O drama da família começou no mês passado. Foi praticamente uma saga para que o menino recebesse o atendimento correto. Mesmo sendo informada que ele havia sido picado por um inseto, a equipe médica lidou inicialmente como um caso de dengue. Os familiares precisaram pagar um especialista particular para dar o verdadeiro diagnóstico. Ainda não é possível precisar qual espécie de aranha picou o menino. Demorou demais para fazer os exames, aí só saiu que foi um aranha, mas não sabe qual espécie. A suspeita é que tenha sido a marrom, considerada perigosa. A gente viu que foi um aranha, ele chorou e eu fui pegar ele. E ele desesperado demais, meu pai foi para ver o que estava acontecendo. Na hora que ele pisou no colchão que ele estava brincando, a gente viu o aranha correndo. Mas a gente não sabe qual que foi. Aí depois, umas duas horas depois, apareceu outro bem ali assim, próximo aonde ele estava. Até tirei foto, mas não sei qual que picou ele, se foi essa mesmo, se foi outra. No ano passado foram registradas 48 ocorrências envolvendo o inseto em todo o estado de Goiás. O Miguel, agora se recuperando, passou a ficar com medo do bicho. Ele fica brincando, como se estivesse matando, tem medo. Antes ele não tinha medo de ir escuro, nada. Agora ele tem medo de andar, ele não vai no quarto sozinho mais. A gente tem que sempre estar indo com ele, tudo que ele vai fazer. Tem que estar acompanhando ele, porque ele tem medo de ter algum bicho, alguma coisa assim. E aí E aí E aí